Pssiu! Atenção, você que é MEI, micro ou pequena empresa. Você sabia que o ICMS pago na entrada de mercadorias que você compra de outros estados é cobrado ilegalmente? Sabia também que você tem direito a ir em busca dos últimos 5 anos que pagou por causa dessa cobrança? No STF já tem ações dizendo que é ilegal. Por lá, também já decidiram que só terá direito aos 5 anos de ressarcimento quem entrar com a ação antes da decisão final. E no SIMP, você entra com a ação e vai tirar do bolso só as custas processuais. Não perca essa oportunidade. Procure o SIMP.